Bom, mudando de assunto agora, muitos empresários sonham em ver a própria marca em outras cidades, estados e até em outros países, né? Mas muitas vezes falta capital e isso atrapalha nesse sonho. Uma boa opção para alcançar essa meta é criar franquias. Quem vai falar sobre isso para a gente é o Marcelo Moraes, no Brasil em Ação. Fala, gente! Tudo bem? Boa noite! Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nós estamos no coração financeiro do Distrito Federal, setor comercial norte, várias empresas aqui com muita grana, bancos, fundos, financiadoras, enfim, um movimento muito grande para quem quer investir o seu dinheiro. E você? Tem um dinheirinho guardado em casa, no banco, quer fazer um investimento diferente? Você tem a opção da renda fixa, renda variável, todos aqueles investimentos tradicionais. Mas você tem uma opção também que é muito interessante e não está no radar de muita gente, que é investir em pequenos negócios. Você pega, compra uma parte daquele negócio, um percentual da sociedade, coloca o seu dinheiro e, em troca, você tem o resultado daquele negócio. Isso está acontecendo bastante. Nós vamos conversar com o Roberto, ele vai explicar um pouquinho como é que funciona isso no negócio dele, ramo de academias, está crescendo muito e ele está captando sócios. Ou seja, ele te dá 1, 2, 3, 5, 10% da empresa, de acordo com o valor que vocês negociarem, e você passa a ser sócio dele, gerando empregos, impostos, renda e também gerando um negócio novo para você e a sua família. Vamos ver como é que isso funciona? É agora no DF Record, aqui no seu Brasil em Ação. A rede de academias Corpo e Saúde, ela já está no mercado há 28 anos. Hoje nós contamos com 18 unidades, estamos em processo de construção já de 3 novas unidades. E segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos anos, esse número de praticantes de atividade física dobrará. Nós temos 4 modelos de negócios. Nós temos as academias até mil metros, que é plano seco, sem piscina, e plano molhado, com piscina. E acima de mil metros, da mesma forma, seco e molhado, sem piscina e com piscina. O nosso formato vai de cotas de 125 mil até 250 mil, que é o nosso modelo acima de mil metros, com piscina. Esse modelo de negócio, a rede, ela banca, entra com 50% do investimento por unidade e nós dividimos em mais 10 investidores com 5% cada um. Você pode optar por comprar uma cota em uma unidade, outra cota em uma outra unidade, visto que nós garantimos 1%, mas você pode ganhar até 5%. Olha que história legal, hein, gente? O Roberto, um baita empreendedor, quer transformar o seu negócio de academia num negócio enorme, gerando muitos empregos, e para isso ele precisa dos tais sociocotistas, que ele explicou aí no vídeo para a gente, pessoas que vão botar a sua grana para ajudá-lo no crescimento da empresa também. Esse negócio girou no ano passado mais de um trilhão de reais. Ao todo, pessoas físicas investiram aqui no Brasil cerca de 3 trilhões e meio de reais em vários tipos de negócios. Renda fixa, alta performance, renda variável, private bank e também, obviamente, no negócio de pequenos investimentos, especialmente na área do varejo, mas como a gente viu agora na área de academias, produtos, serviços, comércio, de uma forma geral também. Super importante você tomar todos os cuidados possíveis. Falei devagar para você entender. Pesquise na internet sobre as pessoas que estão envolvidas, sobre as empresas que estão envolvidas. O CNPJ, se você tiver algum amigo contador, por exemplo, peça para ele analisar o CNPJ daquela empresa para você não entrar em furada, tá bom? Para evitar isso no Brasil em Ação, você vai ouvir agora o Dr. Vitor, que é um especialista na área do direito societário, que é uma área justamente que estuda essa relação entre sócios e empresas para que não tenha problema na relação entre as pessoas e entre empresas diferentes também. Vamos escutá-lo porque é importante para você não entrar num barco furado. Não é isso que a gente quer, a gente quer que você se torne um empresário com um sorriso no rosto, gerando emprego, renda e também trazendo benefícios para você e sua família. Olha o que o Dr. Vitor fala. Na parte burocrática, a gente faz uma do diligence. Então, para isso, é importante a gente ter um bom advogado acompanhando, uma boa contabilidade, um bom agente financeiro que vai conseguir verificar todas as finanças da empresa. E eu costumo dizer também que, além disso, é importante a gente ter algum profissional, algum consultor que entenda o modelo de negócio. É isso, gente. Vocês viram as dicas do Dr. Vitor. Eu já estou também antenado porque quero comprar uma cotinha de uma empresa e estou na internet pesquisando tudo sobre essa empresa. Como a gente fala na popular, né? Você que está acostumado com essa linguagem, eu também estou puxando a capivara aqui, viu? Das pessoas, dos sócios e também desse CNPJ para ver se realmente eu não vou entrar numa fria. É super importante você fazer isso também em casa, tá? Vale para você que quer investir e vale também o programa de hoje para você, empresário, que quer abrir um pouco a sua empresa. Às vezes a gente quer ser dono de tudo, 100% de zero é zero, tá? Pega um percentual da sua empresa, pequenas cotas, traz investidores importantes para colocar não só capital, mas também conhecimento. Você conseguir juntar essas duas coisas, a chance da sua empresa prosperar e decolar é enorme. Dinheiro, que a gente chama de capital, e conhecimento. Arrume uns sócios desses que você certamente vai se dar muito bem, tá legal? Esse foi o Seu Brasil em Ação de hoje, super prazer estar com vocês mais uma vez. Vejo vocês na quinta-feira que vem aqui no DF Record. Tchau, até lá.